Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, 19 horas e um minuto. Nós temos uma noite muito agradável aqui em São Paulo. 23 graus e a temperatura. Desejo desde já um final de semana excelente a todos. Feriado em São Paulo na segunda-feira, porém a Bolsa de Valores funcionará normalmente, assim como os bancos. Convido a investidores iniciantes de nível intermediário. Nós temos muitos aí, 400 e poucos mil nos últimos meses vieram para a Bolsa de Valores. A Top Traders oferece para essa galera que está chegando, seja bem-vindo à Bolsa. Um treinamento gratuito com qualidade digital de som e imagem gravado e editado em estúdio. Na descrição de todos os vídeos tem o nosso grupo gratuito do Telegram, onde eu faço panorama matinal, falo das principais notícias de como estão trabalhando as Bolsas mundo afora. E também temos no site toptraders.com.br a chance de você colocar nome e e-mail, clicar no enviar. A partir do dia seguinte você já recebe o informe cenário, o meu bloco de notas tradicional distribuído desde 2014, que chega a quase 90 mil pessoas. Em torno de 90 mil pessoas. Perfeito? Pessoal, falando de Covid-19, a gente está fazendo aqui a cobertura também, assim como nos balanços corporativos. O Brasil está encostando na Rússia 319 mil casos, Rússia 326, 448. Que Deus abençoe o Brasil. Acho que a gente está chegando no pico da doença. Assim, em junho, aí vamos começar a reabrir comércio, voltando à vida normal com prudência e responsabilidade. Perfeito? E, caros, quem quiser ver estudos das Bolsas de Paris, Frankfurt na Alemanha, Furtse na Inglaterra, Bolsa da China, DI, que são juros, IFNC, eu fiz tudo isso no informe cenário em vídeo e também nas Bolsas, São bolsas europeias, né? Petróleo e também Bitcoin. Tudo lá no programa cenário em vídeo, que você pode assistir no final de semana e está bem caprichado. Ok? E fiz também uma... Quando você clica aqui no vídeo, por exemplo, olha que legal. Você vem no... Eu vou dar o meu like aqui. Tem tudo o que eu estudei hoje no cenário em vídeo. E eu fiz cobertura dos balanços da Guararap, lojas Renneros e Minas Velid e Cogna. Ainda falei da Libabá, aquela história de bolsas chinesas operarem em território americano. Perfeito? Então, vamos fazer o nosso estudo de hoje, iniciando por Petro 4, Petrobras. Tenho aqui algumas watch lists. Vamos lá falar de Petrobras. A Petrobras teve uma semana de alta, 8,86. Está buscando a média móvel de 21 no semanal. Eu vejo isso com bons olhos. Vamos ver o desempenho na semana. 8,86. Então, é isso. O ativo vem bem. Hoje caiu. Só que na semana subiu bem forte. Eu tenho estudo pronto aqui no... No cartesia. É que a Petrobras... Deixa eu só ver um negócio aqui. O mercado disparou ao... Ao final do... Da sessão. E eu acho que... O nosso amiguinho, o Trading View... Ele não está considerando os dados do After. Deixa eu ver isso. É, aqui é considerando os dados do After Market. Ok? Que eu acho que até pelo fato do índice futuro ter subido forte... É o que a gente deve considerar. Ok? Variou bem aqui no After. No limite de 2%. Mesma coisa da Vale. Então, a gente coloca um ganho... Um pouco maior. Se a gente for ver aqui no... No caso do Trading View... O After Market, depois do fechamento regular... Está o fechamento de 1,68. Só que se a gente contar o After... Ela subiu. Então, ela deixou um sinal de compra aqui. O martelete. Eu vou fazer pelo cartezinha... Porque eu acho que o After, nesse caso... Ele tem que ser considerado. Então, considerando valores do After. Ok? BBS 3. Sinal importante. Nós tivemos um pullback da LTB. E nas médias, eu acho que é um sinal forte. Os bancos devem imprimir em movimento de alta na próxima semana. O IFNC fechou bem. Índice do setor financeiro. 8,70. E aí temos Bradesco e Tube. Repetindo. Estou considerando valores do After Market. Negociou. Quando é uma bobagem e tal. Mas não. O movimento foi firme. Então, pelo After 2,58 de alta. Rompendo a LTB. Só que depois esse gráfico vai ajustar. Mas eu acho que vai abrir forte na segunda. E aí temos Tube. Tube 4. Também contando o After. No fechamento fantástico. Ah, professor. Se eu não contar o After. Eu olhar aqui no. No Trading View. Por que, pessoal? Porque teve um driver binário. Que é o vídeo que foi esperado. Mesmo sem contar o After. Teve um bom movimento. Da 5,66. Então, nós temos uma situação. Um indicativo de compra para os bancos. E também para a Vale e Petrobras, na minha visão. Perfeito? Então, falemos das bolsas americanas. O EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York. Fechou. 24,66. No pós-mercado, subiu nada mais ou menos que 2,84. Então, salvo. Então, essa performance que eu vou apontar aqui. De 10,83 na semana. É sem contar esses quase 3%. Então, ela rasgou. Ela veio mais ou menos aqui. Então, salvo alguma coisa muito esdruxo. Alguma coisa muito inesperada no final de semana. Nós conseguimos captar o movimento aqui na linha. No engolfo, nós teremos uma segunda-feira promissora. O que chama a atenção. Da gente ao VIX, o índice de volatilidade da S&P. Queda de 11,70 na semana. Isso abre mais espaço para a continuidade da alta na S&P. Veremos aqui a performance no semanal. Houve alta de 13,20. Eu acho que tem potencial para subir mais. Vamos ver qual a distância do S&P para o seu topo. Ah, professor, mas o software calcula sozinho. Mas nem todo mundo usa o Trading View. Então, 2,955. Dessa forma, independente da plataforma, o investidor consegue acompanhar o raciocínio. 3,3. 9,13500. Então, pode ser 9,2 também. Nós estamos a 13% do topo no S&P. No caso do Dow Jones. Quando subiu na semana, 3,29. Vamos fazer conta? Então, eu tenho lá 24,465. Dividido pela máxima histórica, 29,568,57. Não, peraí. Não, peraí. Eu não coloquei o sinal. Então, é 24,465. 29,568,57. Estamos também aí a 17% do topo. Quer dizer, o Dow Jones está mais atrasado que a S&P. A S&P, 13. Dow Jones, 17. Agora, o índice Nasdaq, a gente vai ter uma surpresa aqui. Ele subiu 3,44 na semana. Eu tenho lá o 9,324. Dividido, máxima histórica, 98,38,40. Então, a gente está falando, pessoal, em apenas, como eu diria o Profeta. Na verdade, deu ali, eu fiz a conta, eu inverti aqui, mas deu pouco mais, 5,23% para chegar na máxima histórica. Então, assim, o Dow Jones está mais forte, seguido pela S&P, depois vem o Dow Jones. O índice Nasdaq traz bolsas, aí as ações de tecnologia. Eu até falei da Alibaba, que eu acho que é uma situação que favorece a compra. Essa história de empresas chinesas não poderem operar em território americano. Como é que foi a LB hoje? Para quem perguntou o código da LB, é a LB mesmo. Subiu. Ela deve vir aqui a 16,96,17, aqui que ela decide. Então, assim, quem está mais adiantado é a Nasdaq, depois vem a S&P, que é um índice amplo de 500 empresas, depois o Dow Jones. Então, eu vejo o movimento lá como sendo forte, pujante e não vão de galinha. Quando a gente traz esse estudo, falar de via varejo, que eu não falei de manhã, VVR3. No semanal, semana retrasada, o que aconteceu? Queda de 3,59, na outra caiu 1,92. Essa semana já sobe 11,75. Ela, quando sobe, é de balde, né? Então, eu vejo o movimento importante. O meu filho tem o ativo na carteira, reforçou essa semana. Eu vejo um triângulo ascendente que praticamente foi rompido. E a cobra vai fumar aqui nos 10,40. Então, mantemos aí com bastante serenidade. Falemos sobre o dólar no semanal. O dólar na semana caiu 5,31. Eu acho que é a maior queda semanal desde janeiro de 2019. Uma queda forte. Não se limitou ao topo anterior, perdeu LTA. Hoje trabalhou na parte baixa do Marubuzu. Indica continuidade. Será que a gente está diante de uma simetria em V invertida, que traria o dólar a 5,338? Porque é no 5,550 que a gente imaginou. Essa faixa aqui, acho que ele vem, né? O que nos parece. Aí falemos do BOVA11, aquele velho estudo no semanal também. 7,22 de alta na semana. Malta muito forte. Eu acho que no mínimo o BOVA11 busca média de 21 no semanal. Que é mais ou menos essa região de fundo aqui. 86,12. E tem um filhote de canal com cunha. Por quê? Quando eu tenho a cunha, geralmente essas retas vão se encontrar em algum local aqui no infinito. Mas ela é mais cunha mesmo. Ela não é um filhote. O canal são retas paralelas. A reta são... Claramente você vê no caso da cunha, um afunilamento para se encontrarem. Nesse caso aqui é uma cunha mais discreta. É realmente filhote de canal com cunha. E só isso já aponta algo em torno de 83. Aí vamos fazer uma conta curiosa, né? Aquilo que a gente vinha fazendo. Acho que o pessoal gosta, né? Calcular quanto que está do topo. A gente viu lá 17% o down, 13% o S&P, 5% o índice Nasdaq. Então a gente coloca lá 7,994. Nossa, uma história que acho que foi nesse dia, né? 115,26. Aí eu faço menos 100. Pô, nós estamos a 30% do topo. Isso significa que o mercado brasileiro está fraco ou atrasado? Eis a questão. Eis a questão. Aí eu tenho o IBOV. A alta é de 5,95. O BOVA11 chegou a pegar... Ele subiu mais que o IBOV porque ele pegou uma parte do seu leilão de fechamento já sob efeito de euforia com o vídeo. Aí vai entender, né? Mercado. Aqui nós temos uma LTA, uma LTB, um triângulo rompido e parece que remete algo em torno de 88.500, essa movimentação aqui. Pelo menos. Ok? Maravilha, maravilha, maravilha. Hoje, nós tivemos uma movimentação no mínimo curiosa. Eu falei muito sobre isso com o meu grupo fechado durante o dia. Se a gente pegar as ações de erurgia, como o Gerdau, os Iminas caíram forte por quê? Efeito da própria, os Iminas impactou na Gerdau. Mas, poxa, o balanço de uma veio ruim e impactou na outra? Foi isso. Só que de maneira mais discreta. Mais discreto. A Gerdau na semana subiu 6.23, deixou um arame e tal. O desenho do diário parece um ombro cabeça-ombra, só que parece também um ombro cabeça-ombra invertido. É o véu do padrão diamante. E o que é mais interessante ainda? O efeito da Renner, que caiu 8.34 nas ações do setor. Ering. Impactou ações de shopping. Foi uma doideira aqui. Marisa. E veio o balanço da Guararapes também. Então, o estudo da Guararapes e da Renner, nós fizemos o cenário em vídeo. Mas vejam como impactou, por exemplo, o Ering e a Mar 3. É um estudo curioso. Quanto que a Marisa subiu na semana? A Mar 3. Vamos ver aqui o semanal. 21.92, mesmo com 6% de queda hoje. Talvez só uma correção. Talvez. Acho que é possível traçar uma LTB e termos um triângulo aqui. Fechou no ponto-chave, deixando dúvida. Respeitando a média. Eu pego, por exemplo, HG TX3. Vamos ver na semana o desempenho. 7.77, mas uma longa sombra superior. E perdeu aqui a média e engolfou o quendo de ontem. Mas, enfim. Seria um ombro-cabeça-ombro invertido? Talvez, né? Mas a questão é que impactou. Agora a gente pega a Cogna. Ai, meu pai, não é possível. Meu celular, ele toca. É incrível quando eu estou gravando, como me perturbam ligando e mandando mensagem. O desenho da Cogna é parecido com o Hering. E a simetria em V? Foi para o Beleleu? Talvez. É um movimento pós-balanço. O balanço quebra as pernas, às vezes, de um estudo. Só que se você colocar, nesse caso, Anima, Educação, ela caiu só que de forma moderada. Então, o negócio foi com a Cogna mesmo. E Eduque caiu um pouco mais forte. Quer dizer, impactou também. Talvez em menor proporção. Então, o balanço da Cogna impactou Anima e Eduque. O balanço da Usiminas impactou a Gerdau e a CSN. Menos. Independente disso, na minha visão, pessoal, sendo bem sincero, é tudo compra. Eduque, Anima, CSN, Usiminas. A única que deixa dúvida pelo padrão é a Cogna. Ela em específico. Ok? Então, foi o reflexo dos balanços, não somente no ativo, mas no próprio setor. E aí, para a gente finalizar, mini índice. Meninice fechou 84,310 depois da divulgação do vídeo. Eu acho, como o Celso de Mello suprimiu alguns trechos que agrediam o Paraguai e a China, acho que o mercado falou menos mal. Digamos assim. E aí, subiu muito forte, né? Se a gente comparar com 77,590, pô, voou na semana. 77,590, né? A gente está falando de 6.720 pontos na semana. E a gente está falando de 84,310. Deixa eu só ver se esse valor é mesmo. 77,590. Então, quase 7.000 pontos. E 8,66% na semana. Está bom ou quer mais? Será que a gente vai acertar o desafio? Eu te vejo nos 90 mil pontos. O desafio está valendo desde os 77 mil pontos. Já são quantos mil pontos de lucro? 7.310. Na verdade, até um pouco mais, foi um pouquinho abaixo de 77, a abertura do dia seguinte é o desafio. Então, quer dizer, tem quase 8 mil pontos aí de lucro desde o dia seguinte do desafio. Foi feito com o mercado fechado. Então, a gente está falando aí em 10% de lucro ou 8 mil pontos. Mais de 10%. Ok? Então, é isso. Desafio caminhando. Hoje, eu falei sobre um padrão raro, mas que se mostrou forte, que é o alargamento. Isso daqui foi a doideira quando eu divulgou o vídeo. O mercado conseguiu ir de 81,500 a 84 no mesmo candle. É aquela história que eu falo que a gente está pegando o touro à unha. O que fez aqui foi romper falsamente o 81,690 e formou um W. O alvo aqui em cima veio e aí a compra começou a arrepiar a venda. Foi isso que aconteceu. Ok? O pessoal da imersão 9 está com 11.310 pontos de lucro. E o pessoal da imersão da última, isso é a imersão 9 de março. E o pessoal da imersão agora é de maio, a imersão gratuita 2.0. É 2.0 porque ela é turbinada. A gente deu um monte de benefício. Tem aula extra à noite. Já fizemos 4. Está aí com 4 mil pontos de lucro. Mas fizeram o curso há duas semanas. Ok? Depois eu conto um pouco mais sobre ações. Então, é isso, pessoal. O desafio, eu comentei na semana com vocês. Parecia maluquice, né? Que esse daqui era o alvo da semana, 84,240. Podem ver aí nos vídeos que a gente foi gravando. Chegou. Segunda-feira é feriado, mas tem pregão. E nós estaremos lá juntos, trabalhando forte. Saúde e paz a todos. Bons estudos. Um grande abraço, pessoal. Que Deus abençoe o Brasil. Nossos trabalhos e famílias. Meu muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Obrigado.